A distribuição e aplicação das vacinas contra a dengue estão sendo discutidas pelo governo. Ao longo do ano, mais de 5 milhões de doses serão ofertadas a grupos específicos que são mais vulneráveis à doença e que serão definidos em reuniões conjuntas de gestores dos estados, municípios e da Câmara Técnica de Imunização do Ministério da Saúde. Incorporada no Sistema Único de Saúde em 2023, a vacina contra a dengue é aplicada em duas doses e o Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer este imunizante no sistema público. Nós temos uma faixa etária da OMS, o Comitê Técnico orienta que a gente siga, não desrespeite o que a OMS está colocando. Isso é uma coisa que a gente tem como... a gente já tinha antes mesmo dessa discussão, a gente já colocava isso como um norteador, mas a discussão hoje ela fechou bem essa questão. Então, de 6 a 16 é uma faixa etária que a gente vai priorizar dentro dessa faixa etária, a gente vai decidir qual é a melhor grupo etário a se vacinar e atingir o melhor resultado, que seja tanto operacional, operacionalmente interessante para estados e municípios, ou seja, que eles consigam executar da melhor forma possível, mas ao mesmo tempo a gente consiga ter resultados epidemiológicos, que de fato a gente evite casos e hospitalizações.